O ministro Luiz Fux do Supremo Tribunal Federal extinguiu o mandado de segurança que questionava a tramitação do projeto de lei que trata de medidas de combate à corrupção. O ministro extinguiu o mandado de segurança após receber informações do Congresso Nacional de que o projeto de lei sobre as 10 medidas de combate à corrupção voltou para a Câmara dos Deputados. A volta do projeto foi uma determinação do próprio ministro Fux em dezembro do ano passado. O projeto deve tramitar de acordo com o rito de iniciativa popular. Na época, o ministro constatou vários problemas na tramitação do texto. Um deles foi a modificação do texto original, incluindo vários tópicos como o que trata de abuso de autoridade por parte dos magistrados e membros do Ministério Público. Segundo o ministro Luiz Fux, os parlamentares não podem descaracterizar um projeto de iniciativa popular, modificando os objetivos iniciais. O Tribunal de Justiça do Distrito Federal determinou que um condomínio pague a indenização de 3 mil reais por dano moral a uma moradora que teve o acesso às áreas comuns, negado por inadimplência. Segundo a decisão, a proibição foi ilegal porque não foi dado a ela o direito de defesa, pois a mulher não tinha conhecimento da dívida do antigo proprietário do apartamento. O Ministério Público no Pará afirmou um acordo com órgãos de saúde do Estado para assegurar o fornecimento de remédios a pacientes que sofrem com a fibrose cística. O objetivo é regularizar o fornecimento de medicamentos às pessoas com a doença, que é um transtorno hereditário com risco de vida que danifica os pulmões e o sistema digestivo. Um recém-nascido, o diagnóstico da fibrose cística pode ser feito pelo teste do pezinho. É a doença genética grave mais comum na infância. Quanto mais cedo for identificada, maiores serão as chances de garantir qualidade de vida aos pacientes que precisam de medicamentos à base de enzimas e antibióticos. Por isso, até o dia 31 de março, todos os portadores de fibrose cística do Pará serão cadastrados no sistema utilizado para gerenciar a assistência farmacêutica na região. O Tribunal Superior do Trabalho reconheceu o benefício da justiça gratuita a um engenheiro eletricista, mesmo depois do trabalhador receber indenização e verbas recisórias de um plano de demissão voluntária. O Tribunal Regional do Trabalho de Goiás havia entendido que o engenheiro não teria direito ao benefício, já que recebeu mais de R$ 1,3 milhão referente às verbas recisórias e à indenização pela adesão ao plano de demissão voluntária. O caso, então, chegou à sessão 1 de dissídios individuais, depois que a quarta turma do TST rejeitou o recurso do trabalhador. O relator, ministro Hugo Schoeman, considerou que a declaração de hipossuficiência era o mais relevante do caso.